O Rio Grande do Norte é um dos estados brasileiros com maior índice de deficientes físicos. Crianças e adolescentes estão entre os mais afetados pelo problema. O Cidadão do Futuro vai mostrar o dia a dia comovente das famílias que lutam para garantir a qualidade de vida dos seus filhos. As escolas que se adaptaram para receber alunos especiais, os centros de reabilitação que aceleram o desenvolvimento e o trabalho do Ministério Público para que as leis criadas para proteger os portadores de deficiência sejam implementadas pelos governos e prefeituras. Não perca o Cidadão do Futuro aqui na sua TV Assembleia.